Tava que a música assim ó, enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, eu bebo, cê bebo Pois é, agora nós temos também em peças de roupa masculina e feminina E aí gente, você usaria esse look batom de cereja? Eu achei super lindo, amei Corra aqui pra comentar e fica até o final do vídeo que tem mais de Rodolfo aqui E comenta se você usaria esse look batom de cereja, tem pra homem e pra mulher Então fiquem ligados nessa nova coleção em collab minha com a TXC Olha só as peças, que coisa mais top do mundo Olha isso aqui nos próximos stories, batom de cereja Tem essa camiseta aqui também ó, inclusive esse momento agora, eu acho que cê tá errado E tem várias outras peças, tem peça pra banho, tem peça, tem tudo Roupa masculina e feminina Já estão disponíveis Arrasta pra cima, entra aqui no perfil da TXC Que vocês vão ver que novidade mais top do mundo Tem roupa da... Vocês lembram que semana passada, atrasada se eu não me engano, eu estava em São Paulo Fotografando algumas peças de roupa da minha coleção em collab com a TXC? Pois é Sai! Ô, deixa eu contar um negócio pra vocês aqui Novidade, novidade urgente Nossa senhora, como é bom chegar em casa, credo Meu Deus do céu Ô modelo, já estava com saudade do seu aí Olha, estamos aí em galo na área aqui Que que é isso? Bora né meu compadre, passar uns dois dias em casa Fé em Deus, nossa senhora Aô, abriosa Bora gente, graças a Deus Algumas missões cumpridas por aqui Semana que vem tem mais Aliás, semana que vem não Aqui não vai parar não Mais tarde tem mais Já já eu conto pra vocês uma novidade Daqui a pouquinho Obrigado